Abertura Em cada detalhe Vejo tuas mãos Me ajudando A construir Esse amor Que do céu vem Tudo sofre, tudo espera Cresce a cada dia mais Quando o teu olhar Encontrou o meu olhar Foi a coisa mais linda Que nos aconteceu Você e eu Juntos para todo Sempre Sonho lindo De amor Você e eu Dois corações batendo Como um só Onde você for Eu vou Pois temos um só Senhor Em cada detalhe Vejo tuas mãos Me ajudando A construir Esse amor Que do céu vem Tudo sofre, tudo espera Cresce a cada dia mais Quando o teu olhar Encontrou o meu olhar Foi a coisa mais linda Que nos aconteceu Que nos aconteceu Você e eu Juntos para todo Sempre Sonho lindo Sonho lindo De amor Você e eu Dois corações Batendo Com um só Onde você for Eu vou Pois temos um só Um só Senhor Nada vai nos separar Nem as águas Do mar Podem apagar O nosso amor Oh Você e eu Juntos para todo Sempre Sonho lindo De amor Você e eu Você e eu Dois corações Batendo Com um só Onde você for Eu vou Pois temos um só Um só Senhor Onde você for Eu vou Juntos para todos Um só Sempre